Numa situação inflacionária e com indícios já muito claros de uma recessão, um orçamento não deve apenas possibilitar as contas certas do Estado, mas assegurar as contas certas das pessoas, das famílias, dos trabalhadores. Porque mesmo algumas das medidas que foram aqui anunciadas, como o aumento do Indexante de Apoio Social, ou do salário mínimo nacional, ou do cumprimento solidário para idosos, ao nível da inflação esperada, não são suficientes quando vemos que o frango, ou o óleo, ou as laranjas, ou, enfim, todo o que é a base essencial, neste momento aumenta acima dos 25%. E, portanto, aquilo que as pessoas possam acompanhar a inflação por um lado, perdem por outro, se não tivermos medidas que sejam não inflacionárias ou até anti-inflacionárias. medidas como as que o livro proporá neste Orçamento de Estado na especialidade. A criação de um passe ferroviário nacional que permita a toda a gente que foi expulsa pelo aumento das rendas das suas cidades ter acesso a um passe único para se deslocar no país, na ferrovia. Ou, por exemplo, a mera inventariação, que não tem custos acrescidos para o Estado, de quartéis e outro património praticamente esvaziado do Estado, que pode servir, pelo menos temporariamente, para residências universitárias. Beneficia os estudantes, as suas famílias, mas também, indiretamente, toda a gente que procura casa e que não terá de se haver com a pressão sobre o mercado da habitação que representa a procura dos estudantes universitários nas nossas maiores cidades. Ora, o Governo não pode dizer que tem todas as boas ideias quando não apresenta suficientes medidas inovadoras em termos de políticas públicas que permitam às pessoas pagar menos, poupar, sem contas certas das famílias, dos trabalhadores, de toda a gente, depois as contas certas do Estado também não aparecem. E para podermos discutir o orçamento de 2023, tendo em conta que temos indicadores que já nos dizem que podemos estar em período de recessão, com o índice dos setores de compras abaixo dos 50 pontos percentuais, abaixo dos 50 pontos, peço desculpa, desde julho, o que é um indício claro de recessão, o Governo, se não está agora disposto a apoiar as pessoas, não conseguirá evitar essa recessão, nem que ela seja mais profunda do que necessitaria. Eu lembro-me do que disse há 10 anos. Lembro-me, pelos vistos, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias também se lembra do que disse. Mas agora é preciso fazer aquilo que na altura disse que não estava a ser feito. Ou seja, é preciso apoiar as pessoas para evitar a recessão. E é preciso também, para discutir o orçamento na especialidade de 2023, que façamos o ponto de situação sobre as medidas já aprovadas para 2022. Hoje tivemos a notícia que no último trimestre tivemos 9 mil queixas de violência doméstica no nosso país. Eu, em setembro, ouvi a Ministra dos Assuntos Parlamentares dizer-nos que iria sair o decreto que finalmente regulamentaria o compromisso, através da proposta do livro que foi aprovada, de que estas pessoas tenham acesso ao subsídio de desemprego de forma alargada, ou seja, por sua própria iniciativa. Quando é que sai esse decreto para que estas pessoas possam finalmente ter mais autonomia financeira para refazer a sua vida? Ouvimos hoje que um banco que teve 124% de lucros só até setembro diz que vai deixar de ter empréstimos a taxa fixa disponíveis para os mutuários, precisamente quando as pessoas mais precisam se abrigar das variações na taxa de juros. Pois bem, há uma lei, neste momento, aprovada na Assembleia da República, sob proposta do livro, que diz que a banca não pode nem penalizar, nem criar obstáculos a toda a gente que queira mudar da taxa variável para a taxa fixa. O que é que o governo vai fazer para que esta lei seja respeitada? Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.